A sessão já começou, né, aqui em Bauru, a Câmara Municipal já movimentada e tem essa votação em regime de urgência, votação essa que foi solicitada pela chefe do Executivo. Tudo isso deve ser apreciado, então, pelos vereadores na sessão de hoje. Mais uma vez, Leandro Marques. Daqui a pouquinho, Colinho, os vereadores ainda estão chegando aqui na Câmara, eu mesmo encontrei com os três aqui na frente, e eles falaram que hoje o dia deve ser bem quente, afinal, esse é um pedido que foi formalizado no dia 12 de junho e no dia 18 de setembro, mês passado, ele foi aprovado pela Câmara de Vereadores. O que acontece? Isso tudo deveria seguir em um regimento interno em tramitação normal, então, dentro dos prazos, mas aí veio esse pedido da prefeita para que ele fosse aprovado em caráter de urgência. O que acontece a partir de agora? Os vereadores estão se reunindo, eles estão chegando aqui na Câmara e eles devem fazer essa votação. Só que isso tudo deve ser deliberado ainda hoje. Então, essa reunião, ela, digamos, vai ser expressa e que vai tratar um assunto muito importante, que é essa concessão da Estação de Tratamento de Esgoto, que é a ETE. Só para a gente entender melhor. Agora, essa PL, ela deveria ser deliberada, esse projeto de lei deveria ser deliberado dentro dos prazos propostos, que era o quê? Dez sessões. Então, tudo isso seria votado pelos vereadores para um parecer normal de um projeto de lei, é o regimento interno da Câmara, o que a lei determina, que tudo isso deve ser votado dentro desse prazo estipulado. Então, a partir de agora, se ele não for deliberado dentro desse prazo, que é o que vai estar acontecendo hoje, aí, automaticamente, ele passa para as dez sessões seguintes, que é o que aconteceria com o projeto de lei normal. Em dias sucessivos, se até o final dessas sessões o projeto não tiver sido aprovado, será incluído na ordem do dia, até que o seja sendo dado priorizado em relação aos outros projetos em tramitação e travando as pautas. Segundo o consultor jurídico da Câmara, o regime de urgência não dispensa as exigências regimentais relacionadas às comissões permanentes da casa, ou seja, a matéria não pode ser discutida e votada sem os pareceres dessas comissões. Atualmente, o projeto que autoriza a concessão da ETE ainda tramita pela Comissão de Justiça e está nas mãos de vereadores, que já haviam sido convocados em uma reunião pública sobre o tema para a próxima sexta-feira. Outro fenômeno que também chama atenção é que ocorre na Câmara Municipal em relação ao PL da concessão. Baseado no artigo 195 da Lei Orgânica do Município, o vereador Júnior Locadora está colhendo assinaturas para o requerimento de um plebiscito, que precisa aí de pelo menos nove nomes para ser protocolado. Caso as nove assinaturas sejam conquistadas, o presidente da Câmara deve fazer a leitura do documento na sessão ordinária e, a partir desse momento, o requerimento deve ser aprovado por maioria qualificada, ou seja, por pelo menos doze vereadores. Caso alcance a votação indicada, o presidente da Câmara deve submeter o requerimento à Justiça Eleitoral para a convocação das eleições. Nesse processo, é possível promover campanhas favoráveis ou desfavoráveis do projeto. Então, eu li esse artigo só para o pessoal que está em casa entender como é que funciona o regimento interno aqui da Câmara. É o que determina. Então, como esse pedido foi feito pela prefeita Suelen Rosinha em caráter de urgência, que é a concessão da Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE, que, aliás, já é uma história que vem se arrastando em pelo menos três gestões, Então, a partir de hoje, tudo isso deve ser analisado cautelosamente. Esses vereadores vão se reunir, o pedido de urgência já foi aprovado, mas resta saber se essa sessão, que vai começar daqui a pouco, vai ser suficiente para eles analisarem todo o pedido. E o parecer jurídico da Câmara, que é o que determina o regimento interno dela, disse que tudo deve ser formalizado da melhor forma possível. Então, é o que a gente espera, que tudo aconteça conforme a lei, apesar desse pedido de caráter de urgência. Então, a gente segue aqui acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui no nosso Balanço Geral e vamos ver o que os vereadores vão decidir a partir de agora, Colinho.